Para falar de eleições, o Tribunal Regional Eleitoral divulgou o balanço em Santa Catarina. O índice de eleitores que compareceram às urnas foi de mais de 78%. E o Gabriel Prada está com a gente, tem os detalhes ao vivo. Oi, Marta. Esse índice de 78,29% representa uma queda, viu, na adesão dos eleitores em comparação às eleições de 2022, quando 81% dos eleitores compareceu para votar. A gente tem alguns outros dados bem interessantes também dessas eleições. Essa é a primeira vez desde as eleições municipais de 2000 em que nós não teremos segundo turno aqui em Santa Catarina. Ou seja, foram 24 anos tendo segundo turno, agora pela primeira vez desde o ano 2000 não teremos, né. A primeira cidade do Brasil a encerrar a apuração foi uma cidade catarinense, viu. São Cristóvão do Sul já tinha seus representantes eleitos apenas 10 minutos após o fechamento das urnas. Ou seja, ali 5 e 10 da tarde, mais ou menos, a gente já tinha os representantes de São Cristóvão do Sul. Ao longo do dia foram registradas 357 ocorrências com urnas. Dessas, apenas 244 precisaram ser substituídas. Um total aí de 1,4% das urnas de todo o estado. Então, é um número considerado baixo. Foram registradas 37 ocorrências policiais durante o pleito. Dessas, 12 acabaram em prisão, 25 não precisaram, né, acabar aí com a detenção dos envolvidos. E nenhum dos casos teve envolvimento direto dos candidatos. A Boca de Urna foi o crime que teve mais ocorrência. E Florianópolis foi o município aí que liderou esses casos de Boca de Urna, com 5 casos. O Tribunal Regional Eleitoral avaliou a eleição aí como um sucesso, né. Agora o objetivo é fazer a diplomação desses 295 prefeitos e vice-prefeitos, além dos mais de 2.900 vereadores. Nós vamos ouvir agora o diretor-geral do TRE, Gonçalo Agostini Ribeiro. O principal, e é uma característica de Santa Catarina, é que o trabalho colaborativo. Todas as instituições funcionam, temos eleitores já com grande maturidade, a participação dos entes do estado, empresas de iniciativa privada, de logística e de transporte, por exemplo, que atuam conosco nas eleições, além da imprensa na difusão da boa informação. Então, é um case de sucesso, eleição em Santa Catarina, e mais uma vez repetimos. Faremos as prestações de contas de todos os candidatos, que foram mais de 20 mil, e até o dia 19 de dezembro temos que fazer a diplomação de todos os eleitos. São 295 candidatos a prefeito, prefeitos eleitos agora, né, vice-prefeitos, e mais 2.912 vereadores. E isso tem que ocorrer até o dia 19 de dezembro. A partir daí, começamos a planejar as eleições de 2026. É isso. E para encerrar aqui com uma notícia boa, nós trouxemos aqui no SC Noir, né, as informações sobre o projeto Pedal Cidadão dos Ciclistas, né, 86 ciclistas que sairiam das sessões eleitorais e levariam as mídias eleitorais para os cartórios, né, e foi um sucesso mais uma vez o projeto, né. As 44 mídias foram levadas com tranquilidade e sucesso por todos esses ciclistas, inclusive quatro deles cegos. Então, mais um ano de sucesso aí desse projeto, que já acontece desde 2014. Eu volto ao estúdio.